Primeiramente, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Wikicom Brasil 2022. É um prazer gigantesco reunir todos vocês aqui. Vamos lá, pessoal, é isso aí. A gente está muito feliz mesmo de reunir a nossa comunidade aqui no Goethe Instituto de São Paulo. Eu sou a Erika Zellini e vocês já receberam vários e-mails com o meu nome, e-mails gigantescos, com sumário, inclusive, enfim. Espero que vocês tenham encontrado todas as informações que vocês precisam para a Wikicom Brasil nesses e-mails. Se vocês precisarem de mais informações, vocês já sabem a quem perguntar aqui. Bom, e a Wikicom Brasil é um sonho dessa comunidade há muitos anos já. E, finalmente, a gente conseguiu se reunir aqui nesses espaços maravilhosos. Eu realmente espero que todos se sintam muito acolhidos e muito confortáveis aqui. Então, esse é o nosso evento. É um evento que é feito de e para a comunidade Wikimedista brasileira. E todos vocês fazem parte disso. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E, para começar aqui o nosso evento, eu vou trazer para vocês nessa sessão vários contextos de por que a gente está organizando esse evento, o que a gente está fazendo aqui. Vou dar algumas informações bem práticas também, porque, como vocês viram, na programação tem muita coisa acontecendo simultaneamente. Então, é interessante a gente saber quais são os nossos protocolos aqui. E, na sequência, eu vou trazer também o Chico Venâncio, que é o nosso vice-presidente do Wikimovimento Brasil. Vou trazer também a Mariana Skander, que é a CEO da Fundação Wikimedia. E o Sven Mansing, que é o diretor de serviço de informação na região da América do Sul, no Goethe Instituto São Paulo. Então, começando pelo começo. A Wikicom Brasil é a primeira conferência para a comunidade wikimedista brasileira. E conferências nacionais, regionais e internacionais são bastante comuns no movimento Wikimedia. E, finalmente, a gente tem aqui um espaço nosso para a comunidade brasileira. Esse tipo de evento é bastante especial, porque a gente consegue facilitar várias discussões, projetos que a gente não conseguiria fazer de outras maneiras também. Então, desde o início, a gente quis tornar esse evento com a cara da nossa comunidade brasileira. Então, enquanto a organização do evento, a gente não quis ser a única voz dizendo como esse evento seria. A gente lançou questionários para a comunidade, perguntando quais temas e formatos eram mais interessantes para a nossa primeira conferência. A gente criou toda uma identidade visual com base também em vários pitacos de um comitê voluntário nosso aqui também. A programação também teve um comitê voluntário envolvido. Então, é isso. Eu queria ressaltar aqui, de novo, que é um evento feito pela e para a comunidade wikimedista brasileira. E, novamente, meu muito obrigado a todo mundo que acolheu essa ideia e que está participando aqui com a gente. E quem nos recebe hoje muito carinhosamente é o GUT Instituto São Paulo, que é um grande parceiro do Wikimovimento Brasil. Então, o GUT tem sido bastante sensacional mesmo ao longo desses últimos anos, para não só acolher, mas também para potencializar discussões importantes sobre o conhecimento livre aqui no Brasil. A gente começou a trabalhar junto num hackathon de dados abertos chamado Abrit Código. A gente fez uma pré-conferência ano passado para o Wikidata.com, no qual a gente discutiu decolonialidade, base de dados e Wikidata no contexto da América Latina. A gente trabalhou em conjunto no Museu Portátil. Eu sei que já tem a galera do Museu Portátil aqui também, então, estou muito feliz que vocês estarem aqui. É um projeto lindíssimo de digitalização de acervos com equipamento de baixo custo e difusão desses acervos nas plataformas Wikimedia. Enfim, muito obrigada mesmo por acolher a gente aqui nesse espaço tão especial. E eu vejo que a comunidade já realmente integrou esse espaço, enfim, como um espaço nosso também. E também um abraço gigantesco, um enorme agradecimento a todos os outros parceiros que ajudaram a tornar o sonho da Wikicom Brasil uma realidade. Então, a Fundação Wikimedia, o CGI.br e o NIC.br. Então, muito obrigada para todo mundo envolvido nisso tudo que a gente está organizando. Então, por que uma conferência para a comunidade brasileira? Eu falei para vocês que eu ia trazer alguns contextos e, antes de a gente mergulhar na nossa intensa programação, é interessante a gente entender o que a gente está fazendo aqui em conjunto. Então, a gente sentiu na pele, durante essa quarentena principalmente, a falta que encontros presenciais fazem para fomentar laços, especialmente dessas comunidades das quais a gente faz parte. E a comunidade brasileira sempre foi bastante especial, ela está crescendo bastante, vocês são evidência clara disso aqui. Ela está cada vez mais diversa, carregando esses nossos contextos variados desse Brasil gigantesco. E fazer um evento é uma oportunidade gigantesca de aprofundar as nossas relações, de desenvolver amizades e também de nos fortalecer enquanto comunidade. Mas, além disso, esse encontro é bastante especial, porque a gente quer que seja uma plataforma para desenvolvimento de competências dos membros da nossa comunidade. Então, a gente quer que esse seja um espaço realmente de compartilhamento de conhecimentos de experiências que vocês possam levar para a casa de vocês, para as comunidades de vocês, depois do nosso encontro aqui. E, por último, e talvez de forma até mais ambiciosa, o Wikicom Brasil também é uma plataforma para pensarmos estrategicamente, de forma coletiva, o que a gente quer para a nossa comunidade no futuro, a curto, médio e longo prazo. E o movimento Wikimedia Global passa por um momento de profunda transformação. Eu estou falando aqui especificamente da estratégia do movimento 2030, que coloca como uma direção que até 2030 as plataformas Wikimedia serão a infraestrutura básica do conhecimento livro na internet e que a gente tem que caminhar em uma direção de equidade do conhecimento e de conhecimento como serviço. Mas o que isso quer dizer exatamente no nosso contexto, o que essas recomendações de um processo que é global e que realmente tem vozes de pessoas de diferentes contextos, quer dizer aqui para a gente, no nosso contexto brasileiro, na nossa experiência vivida. E todos vocês fazem parte disso. Então, quando a gente traz esse tema da estratégia, não é para ser algo extremamente complexo ou inacessível, muito pelo contrário, a gente deseja que seja algo do qual todos se sintam potentes de fazer parte. Então, esses são os nossos objetivos aqui, porque a gente organizou esse evento. Então, falando aqui um pouco do formato das nossas sessões, como a gente pretende cumprir todos esses objetivos ambiciosos. A gente fez um questionário para a comunidade, perguntando quais eram os temas e formatos mais adequados para esse nosso primeiro encontro. e a gente entregou isso, para que a gente conseguisse atender as expectativas aqui da nossa comunidade. Então, vou mostrar para vocês quais são os tipos de sessões que a gente tem aqui ao longo da nossa conferência. Apresentações de palestrantes convidados, que são também as sessões de comunidade aqui também, que a gente vai ter nesse espaço aqui de palco. A gente tem convidados especiais que vão trabalhar especificamente sobre o nosso tema da conferência, que é a desinformação e a Wikimedia. Então, eles vão trazer vários contextos para a gente, que é importante para a gente situar também o trabalho da Wikimedia num contexto maior do trabalho que a gente faz. Então, por isso, a gente chamou aqui os nossos palestrantes convidados. A gente vai ter também discussões estratégicas que vão junto dessa direção que eu acabei de falar para vocês, de a gente fortalecer a nossa comunidade. São discussões que serão facilitadas por membros da nossa comunidade também. Então, todos vocês fazem parte disso. A gente tem as capacitações, que são oficinas para o desenvolvimento de competências, também são facilitadas por membros da nossa comunidade. Então, a ideia é que a gente consiga trocar essas experiências e colocar a mão na massa mesmo durante o evento. E, claro, a gente também tem as apresentações da comunidade, que são as propostas de apresentação que vocês submeteram para a gente. E também, claro, os momentos de integração que a gente vai ter ao longo aqui da nossa conferência. Espero que vocês já estejam aproveitando o espaço do Guts aqui também para se conhecer, para fomentar esses laços. A gente vai ter duas sessões culturais muito especiais também, nesse sentido. Então, hoje à noite, a gente vai ter Cravo e Wikidata com a Rosana Lanzelotti. Vai ser bastante chique. A gente já tem, inclusive, o Cravo aqui no palco. A Rosana é uma personalidade incrível. Ela é uma cravista. Vocês podem colocar o nome dela, inclusive, na Wikipedia em português e vocês vão ver que ela tem um verbete. Está bom? Então, façam isso. Vocês vão se surpreender com essa mulher, que ela é incrível mesmo. Amanhã, a gente tem uma performance muito especial do grupo Mauaca, chamado Cantos do Mundo. Vai ser um espetáculo. É tudo o que eu posso dizer para vocês. Não quero dar spoilers, mas preparem-se, porque vai ser grande. E o Mauaca também tem um verbete na Wikipedia em português. Então, se vocês tiverem curiosidade de conhecer mais esse grupo, então, por favor, já acessem aí os seus dispositivos para ver o verbete deles na Wikipedia em português. E algo bastante importante aqui para vocês. Essas sessões culturais serão gravadas, ficarão disponíveis também no Wikimedia Commons, tudo sobre licença livre, que é o que a gente faz de melhor aqui no nosso movimento Wikimedia. A programação completa está disponível nesse link encurtado. A gente tem esse QR Code também, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu enviei o link da programação para vocês várias vezes também, mas, enfim, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente tem sinalizado aqui também em todas as sessões, direto nas plaquinhas das salas também, para vocês não se perderem. Ok, então a gente já entendeu por que a gente está aqui, a gente já entendeu o que a gente vai fazer aqui também. E agora, quem está aqui com a gente? Então, eu sei que vocês já estavam conversando um pouquinho aí fora, algumas pessoas aqui já se conheciam de outros eventos também, de interações em páginas de discussão, enfim, aquela coisa toda. Mas é legal a gente saber quem exatamente veio aqui para a Wikicom Brasil também. Então, a gente coletou alguns dados durante o nosso formulário de inscrição. A gente tem alguns dados que são autodeclarados aqui. É bastante interessante para a gente entender qual é a demografia dessa parcela da nossa comunidade representada aqui na nossa conferência. Então, primeiro, falar sobre a origem das pessoas. Então, é muito legal que a gente conseguiu realmente trazer pelo menos uma pessoa de cada região brasileira. Então, vocês vejam aí na marcação do mapa. A gente tem, inclusive, um outro mapa lá fora, que vocês podem pingar exatamente a cidade de onde vocês vieram. Então, aqui a gente tem mais de 30 cidades brasileiras representadas, contemplando as nossas cinco regiões. E temos também, é claro, convidados muito especiais que cruzaram continentes, cruzaram oceanos para estar aqui com a gente. Então, eu fico muito feliz com toda essa mobilização que vocês tiveram para chegar e estar aqui com a gente. Falando um pouquinho da nossa distribuição de gênero também. Então, esse é um dado bastante interessante. A gente é quase metade de mulheres cis, metade homens cis. E temos também algumas pessoas não binárias em nosso evento. Falando um pouco aqui da nossa distribuição racial também. Então, 74% dos participantes se identificam como pessoas brancas, 12% como pardas, 5% como pretas, 2% como amarelas e 1% como indígenas, com algumas pessoas que preferiram não declarar. E a gente usou aqui a classificação do IBGE para coletar esses dados. Distribuição por preferências alimentares também. Aqui nós temos 83% de pessoas onívoras, 13% vegetarianas e 3% veganas. Então, todas essas preferências foram respeitadas em nosso cardápio também. Então, isso é bastante importante de ressaltar aqui. Aqui, falando um pouco sobre as origens, como vocês se identificam enquanto indivíduos dentro dessa comunidade. Então, a gente percebeu aqui que na nossa conferência temos 40% de participantes que se identificam como editores dos projetos Wikimedia, de forma um pouco mais independente, então, sem algum tipo de vínculo. 23% de nós são membros de algum tipo de grupo de usuário ou de iniciativa Wiki. 6% são participantes de programas de educação, 5,5% são staff da Fundação Wikimedia, 5% são os nossos parceiros institucionais e 20% não se identificaram necessariamente com essas classificações. Então, eu fiquei bastante curiosa para entender como que essas pessoas se enxergam dentro do nosso movimento também. E como a gente vai falar bastante sobre a estratégia do movimento 2030, aqui a gente perguntou também o quão familiarizadas as pessoas estavam com a estratégia 2030. Então, esse é um dado muito interessante, eu acho que vai ser bastante importante para todas as nossas discussões ao longo do evento. E, enfim, a ideia é justamente que a gente traga a estratégia 2030, que é um processo global para o nosso contexto brasileiro, e das pessoas aqui, 48% disseram que tinham pouca familiaridade, 18% que tinham muita familiaridade, 28% nenhuma familiaridade, nunca ouviram falar sobre a estratégia 2030, e 5% não souberam responder com precisão. E aí, quem sabe, ao final do nosso evento, a gente aumenta bastante esse número de pessoas que estão muito familiarizadas, e que se sentem também parte desse processo. Bom, esse é só um pedacinho de quem a gente é aqui, enfim, são dados que a gente conseguiu extrair de um formulário de inscrição para um evento. É claro que existe muito mais complexidade aqui na nossa comunidade, e eu espero que a gente consiga aproveitar muito esse espaço para realmente se conhecer e fomentar os nossos lados. E agora aqui, eu gostaria de convidar o meu querido Chico Venâncio, o vice-presidente do Icmovimento Brasil, e o grande idealizador da conferência para subir aqui ao palco e fazer a devida abertura. Então, Chico, o palco é seu. Bom dia a todos e todas. Com a pandemia e uma redução dessas atividades até mesmo alguns anos antes, vejo poucas pessoas aqui que tiveram o privilégio de participar dessa história. Mas, na nossa comunidade, temos um histórico de realizar pequenos encontros informais com quem está em uma mesma cidade. Entre o Icissampa, o Icalegre, o Icirio e outras cidades, podemos aprender a importância das conexões humanas que esses eventos conseguem proporcionar, como o teclado e a tela não. A limitação que esses encontros pequenos trazem é a dificuldade de participação e complicação, inclusive, em organizá-los. queríamos algo que pudesse incluir a maior quantidade de pessoas e construir uma base para mais eventos, mais conexões, mais voluntários e voluntárias. Aí é que vem a ideia de um evento maior, repetido periodicamente, que facilitasse a participação de todo o país. Discutimos desde 2016 como realizar essa reunião. E, a partir de 2019, começamos a construir a proposta, realizar pesquisas e desenhar o evento para a comunidade. Tivemos várias reuniões e discussões ao longo desses três anos e, aos poucos, o conceito vago de reunir a nossa comunidade foi tomando forma neste evento que eu tenho o privilégio de lhes apresentar. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Iccom Brasil 2022, a primeira conferência para a comunidade wikimedista brasileira. É difícil colocar em palavras a sensação de estar neste evento com vocês, de tornar esse sonho realidade. Cada minuto de trabalho que nos trouxe até aqui aumentou a nossa ansiedade de ver vocês e ver os frutos que teremos. Das enormes planilhas para critérios de segurança no Comitê de Diversidade, as reuniões de decisões da coordenação executiva, a revisão das capacitações e eventos no Comitê de Programação, ao inglório e trabalho de avaliar os mais de 50 pedidos de bolsa enviados ao Comitê de Bolsas, até as votações sobre ter ou não ter batata palha nos trogonóis. Não esquece a batata palha, Adriano, por favor. Cada tarefa nos trazia mais perto desse evento e da participação de vocês na construção de uma comunidade wikimedista brasileira mais unida e conectada. Além dos comitês que mencionei, é importante tomarmos um momento para agradecer o trabalho incansável da equipe profissional do Wikimovimento Brasil, que nos fez chegar até aqui. A Érica, o João, a Amanda, o Célio, a Mireia, o Emógenes e a Thaísa foram essenciais para a construção e organização do evento, assim como a Carlice e o Fábio na comunicação. Teremos quatro palestras de destaque realizadas por convidados. Racismo estrutural, desinformação política, negacionismo científico e negacionismo histórico. Além da importância intrínseca desses temas, há uma dificuldade adicional em lidar com essas questões dentro dos nossos projetos. Seja pelo viés que o racismo estrutural insere em nossas fontes e conteúdos, ou pelas ameaças jurídicas que, por vezes, acompanham as tentativas de negacionismo e desinformação. Às vezes, eu me pego pensando sobre as expectativas e impressões que eu tinha do movimento Wikimedia quando comecei a contribuir em 2006. Me impressiona alguns dos sucessos que tivemos. Em 2006, a desconfiança frente ao Wikipédia era marcante. Como um projeto editado por qualquer um pode ser confiável? Em 2022, somos referência no combate à desinformação. O YouTube, o Facebook, o Twitter, todos usam nossos projetos para trazer contexto ou verificar fatos apresentados em suas plataformas de alguma maneira. Mas a confiança no nosso conteúdo não se limita a essas grandes plataformas. É claro que ainda há discussão sobre a confiabilidade dos nossos projetos e, com certeza, sabemos que estamos muito a melhorar. Mas estamos em um patamar muito diferente e somos hoje vistos como uma parte da solução. O histórico, a página de discussão e as referências são os três elementos que nos diferenciam e nos trazem uma reputação de termos conteúdo confiável. A transparência trazida pelo histórico é algo incomparável em qualquer outra plataforma na internet. Mostramos aos leitores como cada artigo foi construído ao longo do tempo. Vamos além disso com a página de discussão. Ali temos a redação aberta ao público para ler cada argumento editorial na construção do artigo e ainda convidamos o leitor para participar das discussões que lhe pareçam importantes. Por fim, a verificabilidade é um requisito que não só nos traz a reputação combinada das fontes apresentadas, como permite um critério mais palpável para arbitrar o conteúdo dos artigos. É importante fazermos essa avaliação dos sucessos que tivemos até aqui no nosso movimento e nas nossas comunidades brasileiras, mas também é prudente que olhemos para objetivos ainda não alcançados e pensar como mudaremos as nossas realidades. Dentro dessa perspectiva, o movimento Wikimedia vem há cinco anos discutindo a estratégia do nosso futuro, desde uma ampla discussão sobre a direção estratégica do movimento em 2017, até as discussões de recomendações e, finalmente, a elaboração da primeira constituição do movimento Wikimedia, que está acontecendo agora. Estamos construindo as mudanças que serão vistas daqui a 10, 15 anos e é provável que esse período que vivemos seja um dos mais importantes na história do movimento. Definimos hoje como as relações e interações entre as nossas comunidades e o ecossistema do conhecimento livre se darão. Quero falar ainda sobre o que nos une e sobre a diversidade nas nossas comunidades, como uma vantagem poderosa para alcançar nossos objetivos. Eu gosto do resumo feito pela visão do movimento Wikimedia. Imagine um mundo em que todo ser humano pode livremente partilhar a soma de todo conhecimento. É o nosso compromisso. É essa a visão que nos une. O prazer de saber que participamos dessa empreitada, de reunir e apresentar livremente todo o conhecimento a quem quiser. É nessa coleta e apresentação de conhecimento que a nossa diversidade fortalece a capacidade de verdadeiramente alcançarmos esse objetivo. A diversidade em nossa comunidade é o que nos possibilita a construção de um conhecimento mais completo e amplo. Nosso caminho para alcançar essa visão ainda é longo e um obstáculo importante são as barreiras técnicas de acesso. A pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros, TIC domicílio, agora de 2022, foi publicada recentemente e um dos resultados mais marcantes foi a televisão ultrapassando o computador como forma de acesso à internet. 50% dos usuários de internet no Brasil usaram a internet pela televisão, 36% pelo computador ou tablet, 99% pelo celular. Vale apontar que o acesso à internet através de computadores, que ainda inclui os tablets no conceito da pesquisa, é ainda menor entre alguns grupos. Mulheres, negros, indígenas e moradores das regiões norte e nordeste possuem acesso inferior à média. Eu trago esses dados ao falar da diversidade do nosso movimento justamente para lembrar que precisamos desenvolver a infraestrutura técnica que empodere a participação de mais pessoas em nossos projetos. Precisamos assumir o compromisso de acabar com essas barreiras técnicas para realmente podermos nos orgulhar de promover a equidade do conhecimento. não só no acesso, mas também em sua produção. Quero aproveitar essa chance para agradecer o nosso vencedor do Weak Loves Monuments, o Donatas, que já está lá em cima, por ter aceito o convite de ser o nosso fotógrafo. Um agradecimento enorme aos nossos patrocinadores, ao Weak Media Foundation, o Gete Institute, o CGI.br e o NIC.br. Sem eles, o evento não teria sido possível. Agradecer aos parceiros do movimento Weak Media no ecossistema de conhecimento livre e a organizações parceiras na luta por direitos digitais que se fazem presente no evento. E o agradecimento especial aos funcionários da Weak Media Foundation que vieram ao evento para enriquecer as discussões. E, em específico, a CEO, Mariana Skander, que veio direto da África do Sul. É um prazer recebê-los aqui. Finalizando, quero fazer uma provocação a todos vocês. Vamos usar esse encontro como uma alavanca. Devido, principalmente, a uma limitação de espaço e imprevisibilidade do Covid, nem todos os interessados conseguiram estar aqui, infelizmente. O convite que fica é que a conferência não se encerra aí no domingo, não fique só em São Paulo. Precisamos todos levar a Wikicom de volta às nossas comunidades e espalhar discussões, conexões e conhecimentos que cada um ganhará nos próximos dois dias. Uma excelente week com vocês. Ok, agora a gente tem a nossa convidada especial e o Vitor Lopes para fazer a tradução aqui com a gente. Pessoal, então nós temos aqui no palco com a gente uma convidada muito especial que cruzou um continente, um oceano, para estar com a gente, Mariana Skander, a nova CEO da Fundação Wikimedia, e o Vitor Lopes, o nosso tradutor aqui. Então sejam muito bem-vindos. Eles vão cantar aqui para a gente. por favor, comece. Obrigado, Erika. vou começar a cantar agora. Obrigado, Erika, eu vou cantar agora. Obrigado, Erika, eu vou cantar agora. Eu sou Mariana Skander, eu sou a CEO da Fundação Wikimedia, onde eu já estive há seis meses. One of the most powerful things about Wikimedia is that we are such a multilingual movement. We can only be this way because of volunteers like Victor, who allow us to share with each other in different languages. Uma das coisas mais especiais do movimento Wikimedia é que nós somos um movimento multilingüe e temos voluntários como o Vitor, no caso eu, que nos ajudam a fazer as coisas a começar a sair. I've worked with Victor before, so I've learned how to speak so that we can do our duet for you very successfully, I hope. Eu já trabalhei com o Vitor antes, então a gente já sabe como que a gente consegue trabalhar juntos para fazer esse dueto aqui acontecer. I woke up this morning and decided that I am not here to give you a speech. Instead, I only want to share three reflections about how I am going to approach the conference maybe for us to all think about together. Eu acordei de manhã hoje e decidi que não vou fazer um discurso. Eu decidi que vou fazer três reflexões para a gente trabalhar aqui juntos em cima delas. o primeiro é sobre o mundo. Quando eu comecei na Wikimedia, eu passei três meses conversando com voluntários em todos os lugares, 55 países, incluindo voluntários aqui no Brasil. a minha primeira reflexão é sobre o mundo, porque eu andei conversando com muitas pessoas do mundo todo, inclusive de pessoas de mais de 55 países, inclusive voluntários que estão aqui hoje com a gente e voluntárias. e uma coisa que todo mundo concordou foi que nós temos que perguntar o que o mundo precisa de Wikimedia agora. Não há 20 anos não o passado. O que o mundo precisa de nós hoje? E uma coisa que todos e todas concordaram é que a gente precisa se perguntar o que o mundo precisa de nós agora. Não 20 anos atrás, mas agora. E a decisão de fazer esta conferência falando sobre o ato da desinformação é um dos temas mais importantes em todos os mundos e, certamente, eu sei aqui no Brasil. E a decisão de fazer esse evento sobre desinformação que é uma ameaça no mundo inteiro e, inclusive, aqui no Brasil. A segunda reflexão que eu tive se vamos do mundo é sobre comunidade. E, para mim, é uma honra estar com vocês quando eu penso sobre o quão diversa esta comunidade está no Brasil. E a minha segunda reflexão é sobre comunidade e é uma grande honra para mim estar aqui neste evento com uma comunidade tão diversa quanto a brasileira. Chico fez uma referência à frase de Jimmy Wales sobre imaginar um mundo em que compartilhamos a suma de conhecimento. todo ser humano em que todo ser humano tem acesso à soma de todo conhecimento humano. Está tudo bem imaginar, mas eu acho que a gente precisa também construir esse mundo em que todo mundo tem acesso à soma do conhecimento. E uma coisa que requer é que representa toda a humanidade e todas as vozes e as vozes e o conteúdo que está faltando e a informação que eu sei que tantos de vocês estão trabalhando duro para garantir que estejam representados nos nossos projetos. E ele precisa falar das vozes que estão faltando, o conteúdo que está faltando, e eu sei que vocês todos e todas trabalham muito duro para fazer isso acontecer. E a última reflexão é sobre pensar em nós como indivíduos e indivíduas. Eu acho que a Erika disse isso, nós estávamos longe da pandemia e não estávamos capazes de se reunir e de se reunir como seres humanos. Por conta da pandemia, a Erika talvez tenha mencionado que nós não conseguimos nos reunir assim como estamos hoje agora. Então, eu espero que nas sessões de hoje tenha uma chance de ouvir um outro e de aprender de diferentes perspectivas e de diferentes experiências porque a coisa incrível sobre Wikimedia é que, claro, há tecnologia, mas este é um movimento sobre seres humanos, sobre pessoas. Eu quero dizer que a generosidade e a gentileza e a hospitalidade que eu recebi do comitê, da comunidade, eu não sei que nenhum outro vai jamais chegar perto. é muito perto. Então, muito obrigado por me sentir tão bem-vindo e obrigado ao Victor e outros que me deixaram participar e contribuir com todos vocês hoje. agradeço muito pela generosidade e pela hospitalidade que eu recebi aqui desde que eu cheguei. Eu agradeço pessoas como o Victor e outras que me fizeram sentir muito bem, muito acolhida, etc. Obrigado. Obrigado. Aplausos Como vocês viram, nós temos uma dupla muito ilustre aqui. Muito obrigada pelas palavras, Mariana. E agora a gente chama aqui o Sven Mense, ele é diretor do Serviço de Informação na região América do Sul no Goethe Instituto de São Paulo e o nosso anfitrião de hoje. Então, por favor, seja muito bem-vindo, Sven. Aplausos Aplausos Bom dia a todos. Prezada Mariana Escanda, prezado Valero Melo, prezado Chico Vinácio, prezada Erika Azelini, prezado João Pichansky, cara comunidade VIC, Movimento Brasil, caros convidados. É um grande prazer para o Goethe Instituto Brasil e para mim, pessoalmente, poder receber todos vocês presencialmente nas nossas instalações aqui em São Paulo, pela primeira vez após tanto tempo. E é uma honra maior ainda sermos os anfitriões da reunião da comunidade VICMedia do Brasil deste ano. Os preparativos para este evento já começaram no final do primeiro trimestre e foram muito intensos até hoje. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a toda a nossa equipe do Instituto pelo seu engajamento, especialmente a minha colega Bete Ferreira. Acredito que todos nós estaremos bem acolhidos e amparados aqui nos próximos dois dias. Mesmo assim, não hesite em entrar em contato comigo ou com a equipe se ainda houver algumas demandas da última hora que nós podemos atender. não sei se todos estão familiarizados com o Instituto Goethe, então permitam-me apresentar a instituição de forma muito breve. E, possivelmente, isso também motiva alguém a atualizar a entrada em português na Wikipédia. O Instituto Goethe é o Instituto Cultural da República Federal da Alemanha com atuação global e tem atualmente 158 institutos em 98 países. Como associação registrada, agimos em responsabilidade própria, não temos vínculos com partidos políticos e somos legalmente independentes. contamos com o apoio institucional do Ministério Federal das Relações Exteriores, no entanto, geramos cerca de um terço do nosso orçamento através de receitas provenientes de cursos de idiomas e exames de proficiência. Além disso, recebemos subsídios da União Europeia, de outros ministérios federais, bem como de fundações e empresas na Alemanha e no exterior para os projetos. na América do Sul temos três institutos em sete países, coordenados pelo Instituto Regional, aqui em São Paulo. No Brasil, o Instituto também tem representações em Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador. A rede de institutos é complementada por uma rede diversificada de centros Goethe, sociedades culturais, escolas PAS e naturalmente passados das áreas de arte, cultura e educação. O trabalho do Instituto Goethe é essencialmente caracterizado por três tarefas. O ensino da língua alemã através de cursos de idiomas e exames de proficiência por um lado, mas também a implementação do alemão como língua estrangeira nos sistemas educacionais do país anfitrião, em particular, também através da promoção do aperfeiçoamento e qualificação de instrutores de alemão. A cooperação cultural e o intercâmbio artístico, bem como a criação de redes de agentes a nível regional e global, por exemplo, através de programas de residência, bolsas de estudo e programas de desenvolvimento profissional. cooperação em parceria com instituições governamentais e não governamentais e iniciativas da sociedade civil, por exemplo, através de cooperações e coproduções de projetos. A disponibilização de informações e mídias sobre a língua, cultura e sociedade alemã, a história e a política através de nossas bibliotecas, bem como sobre os tópicos que o Instituto aborda através de inúmeros projetos, através de várias plataformas online e na internet. Suficiente sobre o Instituto. Há alguns anos, a promoção da sociedade civil e de seus atores, instituições e organizações vem assumindo um significado especial para o trabalho do Instituto Goethe. do Instituto Goethe. Isso fica claro quando consideramos que essa tarefa tem sido um objetivo estratégico próprio nos últimos quatro anos. Faz as crises globais a ascensão dos movimentos populistas e nacionalistas e a ameaça à liberdade social em muitos países, as iniciativas da sociedade civil, sofrem grande pressão e seus espaços estão cada vez mais restritos. Uma participação concreta e ativa nos debates e desenvolvimentos sociais, todavia, só é possível quando há o livre acesso a tecnologias digitais bem como dados e conhecimentos digitais disponíveis ou a internet como um bem público e quando existe uma ampla participação em todas as camadas da sociedade acompanhada dos devidos cursos de formação ou formações continuadas para transmitir as respectivas competências midiáticas digitais e técnicas. E sobre esta base, que as visões futuras de uma sociedade sustentável, justa, diversificada, inclusiva e, por fim, mas não menos importante, informada, que às vezes ainda parecem muito utópicas, podem ser colocadas em prática sucessivamente. Olhando o programa nos próximos dois dias, vejo claramente que são precisamente estes tópicos que o Goethe-Institut e a Wikimedia Foundation e o Movimento Brasil têm em comum. E esta conferência não é o início de uma cooperação, mas mais um capítulo de um relacionamento de longa data. gostaria apenas de destacar ou lembrar o projeto Coding Da Vinci ou Ábrete Código, a série de palestras transportadas e o maravilhoso projeto Museu Portátil, sobre o qual Carolina Matos falará esta tarde. Não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo existem estreitas relações entre o Goethe-Institut e as iniciativas locais ou nacionais da Wikimedia. Actualmente, estão em cursos intensos diálogos na Alemanha, entre a central do Instituto e a Wikimedia Deutschland, para explorar outras áreas de cooperação, também a nível internacional. Dados culturais abertos, conhecimentos e comunidades marginalizadas, pós-colonialismo, colonialismo digital ou colonialismo de dados, são áreas temáticas mais importantes. E aqui, no Hemisfério Sul em particular, também desempenham um papel importante. Há, portanto, numerosas abordagens e pontos em comum para a cooperação futura entre o Goethe-Institut no Brasil e o Wikimovimento Brasil. Tenho o prazer de reafirmar nosso interesse e nossa disposição em desenvolver atividades conjuntas nessas áreas nos próximos anos. Talvez as primeiras ideias já surjam neste fim de semana, com base nos documentos da conferência ou nas conversas durante os intervalos. agora, desejo a todos nós uma conferência frutífera, contribuições fascinantes, um intercâmbio interessante, novos conhecimentos e uma linda estadia aqui conosco no Goethe-Institut São Paulo. Obrigado. Ok, então agora, depois dessa enxurrada de contextos aqui, de palavras maravilhosas dos nossos parceiros também, a gente vai dar algumas instruções práticas para todos os participantes e aí a gente começa de vez na nossa programação, tá pessoal? Então, para fazer isso, que vai ser uma enxurrada de informação, eu vou chamar aqui a Fabiana Dias, vocês já devem estar cansado de me ouvir, então a Fabiana Dias vai me ajudar aqui um pouquinho, pode subir. Bom dia a todos e todas. Então, para começar, a gente vai falar sobre os protocolos de COVID, a gente sabe que foram dois anos muito difíceis aí para todo mundo, a COVID ainda é uma realidade, graças ao avanço da vacinação, hoje a gente consegue fazer essa conferência aqui ou mais, ainda é uma realidade e a gente precisa tomar alguns cuidados, por isso, vocês viram que na hora da inscrição vocês tiveram que apresentar a caderneta de vacinação e a gente pede também que vocês permaneçam de máscara nos locais fechados, ou seja, aqui no auditório, nos corredores, nas salas, no pátio e no que a gente vai ter ali o momento de refeição, vocês podem tirar suas máscaras, mas nos locais fechados, nas salas onde a gente vai ter as sessões, é importante que vocês permaneçam com as máscaras. Vocês repararam que no kit que a gente entregou de boas-vindas, vocês receberam também o kit com máscaras descartáveis. E também temos álcool em gel espalhados aí nos nossos espaços de evento. Sobre o Wi-Fi, pergunta muito importante, como que a gente acessa a internet aqui, né, pessoal? Então, é o seguinte, quando vocês se registraram para o nosso evento, vocês, em teoria, receberam um e-mail com login e senha para o Wi-Fi aqui. Caso vocês não tenham recebido esse login e senha, vocês podem ir até a recepção aqui do GUT, tá bom? Porque eles vão gerar um acesso para vocês e eles vão fazer isso até as 13 horas, tá bom? Então, fiquem atentos ao tempo, mas é isso. E um detalhe importante, né, quando vocês receberem essa comunicação de login, ela estará em alemão, então, se atentem, porque Benuto Cernama quer dizer que é o seu usuário para acessar e Kenworth quer dizer que é a senha que vocês vão usar, tá bom? Se vocês precisarem de ajuda, imagino que o pessoal aqui do GUT pode ajudar a gente com o alemão também. Sobre os computadores, nos e-mails que vocês receberam, vocês receberam as orientações que deveriam trazer seus aparelhos, seus equipamentos, e aí nós temos réguas espalhadas pelo espaço do evento para que vocês possam conectar seus aparelhos, carregar seus celulares, mas a gente lembra que é importante que vocês tomem cuidado com seus pertences, porque a organização não se responsabiliza pelos pertences dos participantes. Programação individual, então, enfim, espero que vocês já estejam conectados à internet, se vocês ainda não estão, em breve vocês estarão, e vocês receberam no começo da semana um e-mail gigantesco, gigantesco que eu mandei para vocês, com a programação individual de vocês. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os participantes aqui da nossa conferência foram designados para pelo menos uma capacitação e pelo menos uma discussão estratégica. Como a gente tem limitação de espaço, aquela coisa toda, então, por isso, a gente fez a distribuição de vocês nesses espaços e a gente fez essa distribuição também de acordo com as suas preferências indicadas no formulário de inscrição, tá bom? Então, a gente cruzou dados, enfim, foi uma loucura, mas a gente fez acontecer. Então, por favor, tentem respeitar essa programação que a gente mandou para vocês. Algumas pessoas já me escreveram, a gente já fez algumas atualizações de programação individual. Qualquer problema que vocês tenham sobre isso, enfim, vocês sabem quem eu sou, não hesitem em me mandar mensagem, me cutucar pelos corredores, tá bom? Mas é isso. E as outras partes da programação, elas são de acesso livre, tá? Então, vocês podem circular à vontade. É isso. A gente tem também um grupo no Telegram, tá bom? A gente já vai falar sobre isso. Eu estou conectada lá também, então, várias formas de me encontrar por aqui. Como a Erika falou, tem a programação individual, tem as sessões aqui do auditório que vocês podem participar e outros espaços também que vocês podem usar livremente são as salas de edições livres. Nesse espaço, reservado, está lá no primeiro andar e vocês podem fazer o que fazer de melhor, que é editar os projetos Wikimedia. Os horários de funcionamento dessa sala também são especificados na programação geral do evento e a gente listou uma série de verbetes da Wikipédia e itens do Wikidata que vocês podem editar dentro do tema de desinformação, que é o tema da nossa conferência. O link também para essa atividade está disponível lá na página do evento e é importante que, ao editarem, vocês registrem lá no dashboard para que possamos contabilizar as edições bem no estilo editatona. Outro espaço bacana é que vocês poderão usar também são as salas de descompressão. Então, essa sala também está lá no primeiro andar, vai ser uma sala para descanso, onde vocês poderão, a gente vai poder utilizar para recarregar as baterias, recarregar as energias, que, como a gente já falou, foram anos difíceis, então, a gente está nessa questão ainda de pandemia, muita tensão, então, a gente precisa desse momento aqui para esse descanso. E é importante lá nessa sala, como eu falei, é uma sala de descanso, então, é importante que a gente respeite o espaço do outro, não é um momento para a conversa, a gente tem que, uma das regras, a gente entrar e ficar em silêncio apenas para descanso mesmo. Para a conversa, a gente vai ter outros espaços aqui no Gate, que vocês podem acompanhar durante a programação, e como já falamos aqui, a programação geral da Wikicom está disponível nos links, e também estão disponíveis aí nas salas, nas entradas das salas, tanto daqui do auditório, como em todas as salas que teremos as atividades. Falando em cantinhos para conversar, vocês vão ver que aqui no Gate a gente tem várias sinalizações indicando onde estão as salas, a área de encontros temáticos também, então, isso é bastante importante. Então, os encontros temáticos são os meetups, eles vão acontecer nas varandas aqui do Gate, está bom? Então, fiquem atentos a essas sinalizações, se vocês não conseguirem se localizar, enfim, peçam ajuda para as pessoas que estão identificadas com camisetas azuis e vermelhas, está bom? Por falar em camisetas azuis e vermelhas, esse é o momento perfeito para a gente explicar por que alguns estão de camisetas azuis e outros de camisetas vermelhas. Então, as pessoas de camisetas vermelhas são as pessoas que fazem parte da organização da conferência, então, atrás das nossas camisas, vocês vão ver que está escrito organização, então, são pessoas que vão poder explicar, tirar dúvidas de todas as dinâmicas aqui do evento. Já as pessoas que estão com as camisetas azuis são nossos queridos voluntários, muito obrigada. São pessoas que, durante a inscrição de lá, essas pessoas se candidataram voluntariamente durante a inscrição para fazer alguma atividade, então, elas vão nos ajudar aqui também com questões de documentação, com outras atividades aqui durante as sessões. E, meu muito obrigado é para vocês que são voluntariários e estão aqui colaborando com a gente nesse momento, nesse evento. E aí, falando ainda sobre pessoas, então, vou pedir para vocês tomarem atenção redobrada aqui nesse slide, ele é muito importante, está bom? Então, todos os eventos do Iquimovimento Brasil contam com uma política de espaço amigável e um código de conduta, e isso nos ajuda a garantir que esse seja um espaço seguro para todo mundo que está aqui, um espaço de realmente acolhimento. Então, essa é uma política que se aplica a todos os participantes, aos membros da organização do evento também. Então, aqui, o que a gente está dizendo são alguns comportamentos que não serão tolerados durante o nosso evento. Então, a gente está falando qualquer tipo de assédio, comentários ofensivos, investidas sexuais não desejadas, perseguições, intimidações, assédio fotográfico ou gravação sem permissão, enfim, várias coisas que estão inclusas em comportamentos que não serão tolerados no nosso espaço. A gente tem aqui a política de espaço amigável que vocês podem conferir na íntegra, está bom? Então, a gente tem esse link, a gente tem o QR Code também, vocês encontram também informações sobre a política de espaço amigável espalhada pelos espaços aqui, está bom? E é muito importante que vocês saibam o que fazer se vocês presenciarem alguém infringindo a política de espaço amigável, se vocês forem vítimas de alguma coisa. Nós temos aqui um comitê de diversidade que é formado por essas pessoas, então, a Adriane Batata, o Chico Venâncio, eu, eu estou em tudo, aparentemente, a Geisa Santos também, a Giovanna Fontenelle, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui, e o Valério Melo. Então, nós somos as pessoas para as quais vocês devem se referir se acontecer alguma infração à nossa política de espaço amigável. Então, sintam-se na segurança de que nós temos protocolos de atuação caso aconteça alguma coisa, está bom? Então, procurem por nós. Se vocês não nos encontrarem ou, por algum motivo, não se sentirem confortáveis para se dirigir a nós, por favor, falem com alguma outra pessoa da organização do evento que a gente resolve, tá? E aí, eu vou pedir, então, para a Adriane, para o Chico, para a Geisa e para o Valério levantarem, porque vocês precisam identificar quem são essas pessoas. Então, por favor, levantem-se aí, deem um tchauzinho para o pessoal. Maravilha, então, muito obrigada ao Comitê de Diversidade que fez esse trabalho maravilhoso aqui. E é isso. Nós também temos protocolos de fotos. O que são esses protocolos? É a nossa primeira conferência, é a primeira vez que reunimos aqui a maioria dos membros da comunidade, então, todo mundo está querendo registrar esse momento, é normal, muito legal. Vocês são muito bem-vindos a tirar fotos, mas, durante a nossa programação, é importante que vocês tomem cuidados para não fotografar pessoas que estiverem com o adesivo vermelho. Aqui no crachá, quem estiver com esse adesivo verde significa que a pessoa permite que tire a foto. Algumas pessoas que não quiseram aparecer em fotos, então, a gente respeitou isso e elas colocam um adesivo vermelho aqui. Para quem está fazendo fotos gerais do evento, vocês podem pedir o consentimento da pessoa, perguntar se não conseguir identificar de cara se está com a bolinha verde ou não. Você pode pedir o consentimento. Para as pessoas que estão fazendo apresentações, você pode tirar fotos e, antes de publicar essas fotos, depois você pergunta para as pessoas se pode publicar todas aquelas fotos. e é importante também que vocês publiquem essas fotos. Como tudo nosso, a gente sempre publica em licença livre, então, a gente convida vocês que estão fazendo registro aqui do evento também a publicar essa foto no Wikimedia Commons. E aí, está aí a categoria do evento, que é importante que vocês marquem lá, que é Wikicom Brasil 2022 Fotografs. Ainda sobre fotos, a gente tem um convidado muito especial aqui que já tinha dado um tchauzinho para vocês, o Donatas Dabra Voscas, que é o fotógrafo vencedor do Wikilove Monuments 2021. O Donatas submeteu essa fotografia lindíssima para o concurso. Vai, Donatas! A salva de palmas para o Donatas. E aí! ele submeteu essa foto maravilhosa do Real Gabinete Português de Leitura lá no Rio de Janeiro para o concurso e ficou em primeiro lugar na etapa internacional do Wikilove Monuments, que é o maior concurso fotográfico do mundo. Então, vocês já bateram aqui uma salva de palmas para eles, depois vocês já fizeram de novo. E é isso, não deixem de contemplar o Donatas aqui, porque ele é um fotógrafo muito querido da nossa comunidade e a gente convidou ele para fotografar o nosso evento. Então, olha como vocês são chiques! Enfim, é isso. e aí o Donatas vai fotografar a gente aqui ao longo do evento, então ele pode tirar retratos de vocês também, se vocês quiserem, então não deixem de procurar o Donatas e a gente faz várias fotos especiais, a gente montou vários cantinhos especiais para isso, inclusive, tá? E aí, no período da tarde, a gente vai tirar uma foto em grupo também, então, gente, muito chique, a gente vai ter uma foto em grupo da primeira conferência para a comunidade wikimedista brasileira como vencedor do Wiki Loves Monuments 2021, gente, então é isso. O que mais? Ainda no tema de fotos, isso é bem interessante, vocês vão ver que a gente tem espalhado aqui pelo Goethe várias exposições de parceiros glã nossos, então instituições culturais, das quais a gente disponibiliza os seus acervos, e também de concursos fotográficos, Wiki Loves Earth, outras fotografias, Wiki Loves Monuments também, então não deixem de olhar, dá uma olhadinha na legenda também para vocês conhecerem melhor, então aproveitem bastante. Alimentação, o assunto importante, não é? Então, durante a Wiki, como vocês não precisam se preocupar com a alimentação, nós oferecemos almoço hoje e amanhã aqui no pátio do Gate com opções vegetarianas e veganas, inclusive, que temos vegetarianos e veganos aqui dos convidados, haverá dois turnos de almoço, primeiro vão os participantes e os palestrantes e depois vai a equipe de organização, isso por conta da limitação de espaço e das mesas, então eu peço por gentileza que assim que vocês terminarem, quem for primeiro, assim que terminarem esse almoço, que vão desocupando a mesa para dar espaço para as outras pessoas. O nosso horário de almoço é das 12h30 às 14h30, mas é importante que vocês se atentem às atividades, que algumas atividades já começam no período de 13h30, então fiquem atentos à programação de vocês, programação individual, quem já estiver aí com a programação a partir das 13h30 para não perder. Então são duas horas de almoço para que a gente tenha tempo de comer, de fazer uma pausinha e chegar às sessões com antecedência, mas é importante também que vocês, como eu já falei, chequem o cronograma para não perder os seus horários. À tarde haverá um lanche, hoje à noite também, como a Erika já falou, temos a nossa sessão de cravo com Rosana Lanzelotti e depois eu fiquei sabendo que vai ter um coquetel muito especial com vários canapés e bons drinks também, viu? E como tudo que é bom termina em pits, amanhã à noite vocês estão convidados a se juntarem a nós na pizzaria Paulina, fica aqui bem pertinho, a gente vai caminhando mesmo, fica aqui bem pertinho do gate. E o jantar é por conta da Wikicom, viu? É isso aí, pessoal. Então vamos lá, a gente está quase acabando, eu prometo, está bom? Então, por último, mas não menos importante, eu vou ressaltar aqui quais são os nossos canais de comunicação ao longo da nossa conferência. Então, questões sobre programação, como eu falei, a gente está numa grande complexidade aqui de salas, enfim, de programação, então questões de programação, vocês podem falar comigo pelo Telegram ou por e-mail, sinal de fumaça, me cutuquem dos corredores, ok? Então esse é o canal de comunicação para programação. A gente tem um grupo no Telegram no qual a gente vai avisar quais sessões estão prestes a começar, a gente vai dar outros informes importantes, enfim. Então lá vocês podem tirar dúvidas, vocês podem compartilhar também as fotos da conferência, fazer comentários amigáveis, conectar com outras pessoas, enfim, é um espaço bacana e é um espaço também que está sob a nossa política de espaço amigável, está bom? Então a gente enviou o link para vocês entrarem, esse link, eu acho que, enfim, ele não está no telão, devia estar. Não, não está. Enfim, eu mandei um e-mail para vocês, eu vou mandar para vocês de alguma forma, enfim, mas entrem lá no Telegram com a gente, conversam com a gente e é isso, é isso, eu mandei um e-mail para vocês com tudo que vocês precisam saber sobre a Wikicom, lá tem o link disso com certeza. Sigam também o Wikimovimento Brasil nas redes sociais, então estamos no Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, arroba WM no Brasil, está bom? Então segue a gente, marca a gente, enfim, façam isso também com as redes dos nossos parceiros aqui do evento, porque esse evento também só foi possível por conta deles e falando de redes sociais, vocês podem usar a nossa hashtag oficial do evento que é Wikicom Brasil 2022, Wikicom Brasil, enfim, me perdi nas hashtags, desculpa. Então, agora que vocês já sabem de tudo o que precisa sobre a Wikicom, eu declaro abertos os trabalhos, esse evento é organizado pelo Wikimovimento Brasil com apoio da Fundação Wikimedia, do Gate Instituto São Paulo, do nick.br, cgi.br e ele é feito a muitas e muitas mãos, então eu quero agradecer mais uma vez aqui a todos os apoiadores, a todas as pessoas que fizeram isso acontecer e quero convidar vocês a continuarem aqui no auditório, porque agora a gente já vai ter a primeira sessão de Wikimedia e Desinformação com a nossa convidada, Silvana Bahia, sobre racismo estrutural. Então aproveitem essa conferência por esse espaço de vocês, esse espaço de todos nós. Uhul! Muito obrigada, pessoal! Tchau! 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 Tchau!